E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News Promoções e vamos lá aos games que estão grátis e também alguns games que estão com desconto. Lembrando que todos os links estão aqui no post e o link do post está na descrição desse vídeo. Vamos lá primeiro aos games grátis, o primeiro game é esse daqui, você acessa essa página, segue passo a passo e resgata o game na sua conta Steam, bem tranquilo. Tem também esse outro game de RPG no site do PC Gamer, uma parceria deles com o Bundlestars, é bem simples, coloca seu e-mail, curte aqui a fanpage, basicamente é isso, depois clica aqui no botão Enter e resgata a sua key para ativar na Steam. Já na Steam tem um game que está totalmente grátis, ele custa, eu acho que é 20 reais e agora está de graça, é um jogo meio que japonês, algo do tipo e está de graça direto na Steam, não precisa acessar nenhum site, vem aqui na Steam, clica em instalar o jogo e pronto, o game é seu. Nesse site ainda, um site bem parecido com o primeiro que eu mostrei, tem esse game, mesmo processo, segue aqui o passo a passo e pronto, o game é seu. No PC Gamer, de novo, esse game aqui, o Enemy Wind, mesmo esquema, coloca seu e-mail, curte aqui a fanpage, nesse caso tem que seguir no Twitter aqui, do site, depois você clica no botão e pronto, o game é seu também. E no dlh.net, você pode entrar aqui no site, clicar aqui em login via Facebook, logou via Facebook vai aparecer essa opção aqui ó, Steam Keys, e aqui, tem algumas keys pra você resgatar. Essas de baixo aqui já acabaram, mas tem desse game aqui ó, Commander, e esse game aqui ó, Pirates, então tem aqui dois games ainda. Tem outro menu aqui, de promoções, eu não sei se tem mais games aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, não tem mais, mas por enquanto, são dois games grátis aqui no dlh.net. Aqui no file mid, tem esse game aqui, tá? Ele custa 3 dólares aqui no site, mas por enquanto está de graça. Pra você conseguir o game aqui, é só criar uma conta no site e adicionar o carrinho e pronto. Vamos ver como é que é o game, parece um game estilo Mario, bem parecido, bem bacana. E por último, esse game aqui, na mesma página, na glim.io, tá? Aqui só tem um passo e pronto, o game é seu também. Beleza? Então esses foram os games grátis, lembrando que os links estão aqui no post. E agora, os games com desconto. Na Steam tem a loucura do meio da semana, eles colocaram aqui o GTA V, por apenas R$ 59,00. É um jogaço, se você não jogou ainda, ou se você tem ele pra console, não tem pra PC, compensa comprar, porque pra console tem muito mod, tem muita coisa legal, com certeza é um jogo sensacional. Não só pelos mods, pela história, mas com certeza também pelo modo online, que é muito bom, muito divertido. Tem também na Steam aqui, o Sonic Generations, por R$ 12,00, preço normal é R$ 49,00. E também o Hurt World, que é um game que tá bombando bastante no momento. Esse game aqui é extremamente leve e é muito divertido, tá? Muito bacana mesmo. Na promoção tá apenas R$ 36,00. E agora por último, algumas promoções aqui na nuvem. Game of Thrones, ó, R$ 9,90. O que mais que tem? Tem aqui a pré-venda da Lenda do Herói, tá? Uma DLC. Tem também Alan Wakes, por R$ 9,99. Tem aqui o Alien Isolation. Enfim, tem muita promoção legal aqui na nuvem. Ok? Então, os links estão aqui no post, como eu falei no começo do vídeo. O link do post tá na descrição. Clica aí, dá uma olhada, pega o game que você quer ou compra o game que você se interessou. E é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News Promoções. O Natal chegou na loja do Tecnodia. São diversas promoções de descontos para YouTubers. Uma das promoções é o Natal do YouTuber Iniciante. São oito produtos, sete desses são cursos e o pacote está muito barato. De R$ 213,00 por apenas R$ 48,90 em até 12 vezes. Links na descrição. . .